...competições em 1967, competindo desde os 16 anos, foi campeão em Vargas e um cronometrista. Ele iniciou nas competições em 1972, várias vezes subiu na primeira etapa, realizada no dia 26 de maio, chegou em primeiro lugar. Paulo de Tarso ganhando 20 pontos, Paulo de Tarso. Dois grupos, grupo A e grupo B. Um grupo tem calenagem, outro não tem calenagem. O que é calenagem? A calenagem é a parte utilizada para recobrir determinados pontos do carro e que foi utilizada na Stock Car, sobretudo para descaracterizar o carro que deu origem. Os senhores sabem que houve em determinado momento um problema entre as autoridades esportivas, os pilotos da Stock Car e a patrocinadora, que era a General Motors do Brasil. Até aquele momento fixo, igual para todos, não substituído... Normalmente, né, Carçu? Se tudo correr normalmente, nós deveremos ter, portanto, esses quatro carros, carro 80 ou 10... Definida daquilo que é motor, originalmente um motor Opala de série, transformado e trabalhado para se conseguir um melhor desempenho, se conseguir uma potência maior para se, independentemente do que ele gasta como combustível, o que é o gasto mais pesado combustível mesmo? O que é o gasto mais pesado são as revisões, depois de cada corrida você tem que desmontar todo o motor, rever o câmbio, trocar a embreagem, dependendo da duração da corrida. E numa utilização num carro de rua, por assim dizer, rua entre aspas, é lógico que esse preço fica fora do alcance da normalidade das pessoas. É verdade. Agora, um carro desse, há algum cálculo, Carçu, de quanto um carro desse faz por quilômetro rodado, vamos dizer assim, em termos de combustível? Deixa eu ver. Normalmente, digamos, um ponto de maior velocidade, aí os senhores têm uma tomada do Contagiro, um ponto de maior velocidade, eles devem estar desenvolvendo uns 215 cavalos. Com o álcool, eu acho que se fizerem 2 quilômetros por litro, está muito bom. Opinaria mais por 1.7, 1.8. E a gasolina, nas competições, por exemplo, gasolina azul, como é o caso da Fórmula 1, por exemplo? Aí, naturalmente, teria um rendimento um pouco superior, porque a gasolina tem um poder calorífico. Os três carros não conseguiram tempo no treinamento de ontem. Eduardo Pimenta, carro 5, Pedro Marques Souza, carro 5. Largaram os pilotos. Muita velocidade pra você aqui na Jovem Pan. Pan. Entram pela primeira vez no S do Sena. É sempre um espetáculo bonito, né? Essa entrada em bloco dos carros. E aí eles... E aí o número 40, que é exatamente o Lúcio, ultrapassa o número 10, Ali o número 60, o carro do Virgílio Pino Evaristo, que rodou, bateu exatamente no carro número 13. O carro número 13 que passava, acabou chocando-se contra ele, o do Pedro Leonel Pimenta. Claro que não. Aí quando ele escapa assim, não tem mais jeito. Acabou sendo opão. Na frente outro rodou, olha lá. Nossa senhora. A freada obter a terceira colocação. Mas perdeu de novo, olha lá. Aferta em seguida. Embora ele esteja ao lado de dentro da curva, ele conseguiu segurá-la. E são as mesmas cores do carro do Paulo de Tarso que lidera a competição. É, conforme diz o João Antônio, né? Eles são da mesma equipe. Ele tá usando o carro do Paulo de Tarso, já que o dele incendiou-se aqui na primeira. E olha lá, olha lá, rodou, rodou, rodou. Rodou o Neymerelau, foi embora o Paulão. Chegou a tocar, inclusive, o Paulão, né? Chegou a tocar neles, hein? A diferença entre ambos da ordem de 2 segundos ponto 4. Veremos se o Paulo de Tarso consegue administrar essa vantagem até chegar. Completada a quinta volta. Vamos pra sexta volta. Só que também a aerodinâmica... Opa! E olha aí, olha aí, olha aí! É o carro do líder, virou espetacularmente. Nossa! Que coisa impressionante a virada do Paulo de Tarso Marques. Preocupante, inclusive, uma virada impressionante, uma capotada impressionante do Paulo de Tarso. Vocês já percebem que ele já tinha perdido a melhor aerodinâmica. Aqui na frente eu já havia batido. É, realmente a porta foi embora lá. Estabular. Assustador, assustador realmente. Deu, deu muita preocupação. Que coisa impressionante. Como capotou o carro do líder Paulo de Tarso Marques. E aí? Esse é o piloto que acabou se chocando com o Paulo de Tarso. Super revoltado o Paulo de Tarso. Poderia ter perdido a vida. Agora uma questão de analisar. Teve culpa o outro piloto, Carso? É, não se pode analisar só por esse lance final. Porque os senhores viram na tomada de frente, antes da batida, que já a frente, olha aí. A frente já tinha batido. Olha lá, ele tá chutando o carro que bateu, né? Tá super revoltado. Agora o carro do Paulão bateu. Acabou, né? Os quatro carros bateram. Nossa senhora. Ou será que a batida do Paulão foi com outro carro do Grupo B? Não, não. Aí pararam. E realmente, vamos ver o replay da batida. Vamos ver de uma delas, né? Aí tá tudo parado. Os carros estão todos parando. Porque realmente... Aí foi minhocada, né? Aí pararam. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo aí o replay dessa batida. Olha lá. O carro vem chegando e bate. Mas aí já viu uma batida anterior. Eu tenho a impressão que a bronca é da batida anterior, né? O Paulo de Tata, aquele carro 40, tinha um dos carros envolvidos naquela batida, era o Lúcio. Aí vamos ver de novo o capotamento. Esse é o carro do Paulão. Não tem nada a ver. Aí a gente já entra lá e pega ele tentando fazer a ultrapassagem. Deu muita sorte, hein? E o Neyver não se conforma. Eu sei, eu sei. Deu muita sorte o Paulo de Tarso. Puxa vida. Graças a Deus não aconteceu nada porque, olha, se alguém disser que não aconteceu nada com o piloto, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. João. O Neyver não se conforma. O piloto. Dá pra largar, não? Dá, eu vou amarrar aqui, dá. O Paulão vai amarrar o carro. O Neyver vai amarrar o carro também. Realmente impressionante. Quando a gente tá mostrando, já mostramos algumas vezes, vamos mostrar daqui a pouco de novo, a capotada incrível. Vamos ver. É naquele momento de ultrapassagem, né? Que ele sentava ultrapassado. Aí ele vira, bate. Realmente ouve a batida. E aí ele foi embora. Foi naquela ultrapassagem anterior. É, o Paulo chegou por trás, deu um toquinho e passou. E não são carros projetados para a corrida. Então, em determinadas situações... O que sobrou dele, né? O que sobrou do carro do Paulo de Tarso. Totalmente... É, o monocoque é pra jogar fora, né? Usando-se um termo bem, bem, bem... Bem... Bem chulo, vamos dizer assim. Esbagaçado, né? Agora, Flávio, esbagaçado também está o carro do... Para traseira, não sei lá. Mas sempre cria esse perigo potencial, olha, exatamente o que se referia para aproveitar determinados elementos do que um carro a ser consertado. Olha só, inclusive o... O para-brisa traseiro está totalmente quebrado. Bom, não sobrou quase.